Mistério na Vila Brasil, um carro antigo pegou fogo e não tinha ninguém responsável pelo automóvel por perto. Homens do corpo de bombeiros atenderam durante esse final de semana um incêndio a veículo. O caso aconteceu na rua Peru, na Vila Brasil. O Tempra ficou completamente destruído. A gente chegou rapidamente no local, infelizmente o veículo já estava totalmente tomado em chamas. Fizemos o combate ali rapidamente para verificar se tinha alguma pessoa realmente. Mas graças a Deus foi verificado no interior ali, tanto na parte da frente, de trás ali e no porta-mala e não tinha ninguém. O pessoal da polícia já se encontra aqui no local. Não sabemos ainda, segundo informações deles próprias, que não tem nada de furto, roubo desse veículo aí. Então é meio estranho, local muito estranho. Uma estrada de terra no meio da cidade aqui na Vila Brasil, mas uma estrada de terra cheia de mato em volta para fazer um crime aí é bem fácil aqui, pelo horário também, uma escuridão aí, o horário de 5 horas da manhã aí. Então é fácil botar fogo ou até acontecer coisa mais grave aqui nesse local. Mas infelizmente aí chegamos rápido aí, mas não teve o que fazer mais. Policiais militares também foram para o local e checando a placa, o veículo não tinha queixa de furto e nem de roubo. No princípio foi checado aí via a central de comunicações, o veículo não se encontra com queixa nem de furto nem roubo. Então nós estamos fazendo um levantamento aí para tentar localizar o dono. Chegou para a gente também e também para o corpo de bombeiro que existia uma pessoa dentro do veículo. Então as equipes, tanto a nossa como a de corpo de bombeiro, deslocou em agilidade aqui para o local, tendo em vista que é uma vida, né? E tentamos chegar no local mais rápido, mas a chegada da equipe, nada foi constatado. O pessoal conteve aí o fogo e não achou nada dentro. Olha, a polícia certamente a partir de hoje vai tentar saber o que aconteceu com esse carro. E eu vou te falar, o que é comum, a gente percebe em Londrina, o cara às vezes estraga o carro, esses carros mais velhos. Aí tem que ficar o carro ali na beira da rua, passa o tal do esprito de porco lá, né, Serginho? Como o Pesal falava antigamente, e mete fogo. A polícia vai correr atrás disso hoje com certeza. A polícia vai correr atrás disso.